E três, dois, um, chama! A sua arma é a caneta, mano, na verdade é melhor você ficar calado. Se eles não falaram de você, isso é um pequeno sinal que você não merece ser falado. Você é de boa, mano, você percebeu que eu tô fazendo bagulho com o meu conhecimento. Antes de cobrar que os outros falem de você, faça um bagulho para ter merecimento. Você não merece! Vai? Acabou? O Zuno chama! Isso é Brasil, tem vários anonimato, sabe uma coisa que você não entende? É que eles não lembraram de mim, mas depende do país e depende do que o país vende. Eu vendo o que eu faço, sabe por que, mano, essa é a correria? Quando eu fizer um brega-funk eu vou ser falado, só que eu faço poesia. O país tá vendendo muito bagulho, mas é uma pena que essa parada somente é ganância. Ele poderia vender e lucrar muito mais se ele tivesse um pouquinho de arrogância. Não, mano, você percebeu que eu tô fazendo bagulho e você somente de caô? Arrogância serve porque no fundo é melhor você decide qual que é o seu valor. Irmão, tu vive no mesmo país que eu, acho que tu não entendeu qual é a ação. Se tiver um pouco mais de arrogância, aquela humildade vai entrar em extinção. Hoje só tem arrogância, isso você não entende. Eu tinha falado do que vende, mas não é o que vende, é quem se vende. Mas se a humildade entrar em extinção, no fundo eu vou achar um bagulho incrível. Porque se eu não te falar pros outros é feio, é melhor você ter uma humildade invisível. Vira o beat, vira o beat, vira o beat. Vira o beat, é sem pausa, vamos. É o que vários tem. Ares no beat. Vira o beat do caralho score, quã, 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 quã... Mk, nem cavalo, que? Nem cavalo, que? ... É, o risadinho. ... Homem essa cultura grita hippie, hippie Vamos levar pro coração pra não afetar o psicológico que acontece aqui Rap do hipódromo, oh! Vamos levar pro coração pra não afetar o psicológico que acontece aqui, oh! Rap do hipódromo, oh! 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 Chama! Eu sei que seu psicológico minha rima nunca afeta Porque daqui eu sei que você é um cara mente aberta Mas tudo bem, quem sabe ela fosse até fechada Mas eu não ligo se teu freestyle for de fachada Sei se enfaixa, mas não sei nem facha Tô brincando fazendo freestyle bem massa, kit amassa E muda como se fosse uma massa de modelar Sou modelo do rap, pode me admirar Nossa! Eu admiro a tentativa Sabe por que mano, essa aqui é a verdade Pode me admirar, tudo bem A tentativa foi além, cadê tua humildade? Nós não sabemos, então vamos cantar Por isso que eu vou falar, tu tem razão nesse karma É que pra que o passivismo? Tem passivista matando com a voz, menos que playback a arma Realmente eu falei da humildade invisível Mas saber quem você é é a maior humildade possível Né não meu mano? Cê percebeu? Cê não teve flow A culpa não é sua se cê não sabe quem eu sou Saber quem sou é coisa da minha alma E esconder quem sou para o mundo é o que salva minha alma Mas você não entende que essa é a karma É estar entre os outros e manter a calma Você quer esconder o que você é? Meu chegado Se o poeta não botar pra fora, ele morre angustiado Meu mano, deixa o mundo te ver Irmão! Faz um bagulho para entreter Mas depende, vocês lembra daqueles que trazia? Quem abre a porta para ladrões fica com a sua casa vazia Para o invasor emocional Uma coisa surreal é o que eu faço na minha rima Eu posso abrir portas para salvar um amigo Mas para quem tá lá fora eu vou usar cortinas Pra que nunca saibam o que eu faço aqui dentro Vocês sabem meu mando, o que eu tô falando É que lá fora tão dizendo que eu tô matando Eu abro a porta e fecho e lá dentro eu só tô salvou Legal cê fechar a cortina pra rapaziada Eu só mostro a cortina depois que a arte foi ser mostrada Né não? Cê percebe que eu faço bagulho a parte? Na verdade não adianta melhor você ir mostrando sua arte Sabe por que na batalha eu te bato porque sou um músico? Cê tá falando muita merda Tu é um artista e não quer ter um público? Para com isso meu mano Cê sabe que eu faço bagulho e resposta Como tu vai ter um público se tua rima nunca fica a mostra Nunca fica a mostra esse que é o ideal Você não entende do artista o ideal Você fala que eu não quero público isso é verdade O público traz a fama no crescimento pessoal Na verdade da tua rima eu já tô farto Cê não é o público beleza fica fazendo rap trancado no quarto Fica de boa não Tá ligado que eu faço bagulho aqui de novo? A gente quer o público por isso que a gente tá na rua rimando pro povo Fica no quarto trancado faz assim Onde você acha que eu aprendi o que eu estou fazendo aqui O rap é o meu caminho Mas as melhores fases da minha vida eu tava sozinho Mas quando eu tava rimando no quarto eu não rimava nada Só comecei a evoluir quando eu comecei agora nessas praças Cê não sabe mano Cê percebe que eu te batecia no caminho Rimando no quarto eu era porra nenhuma Aprendi rimando no rituzinho Tá vendo como o seu argumento é falho? Ou você não rimava nada no quarto Pois não dava valor ao próprio trabalho Sabe por que mano? É isso que eu fiz O cara fica grande quando conseguir se auto assistir É Eu dava valor sim no momento Mas as vezes precisamos de alguém pra estimular o crescimento Uouuuu 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 Uouuuu